Essa é a Denise. Ela está saindo para mais um dia de trabalho. Vendo esse sorriso, você pode achar que o trabalho dela é fácil e tranquilo. Mas a verdade é que ela trabalha em um ambiente que a maioria das pessoas faz de tudo para evitar. Ela trabalha em presídios. Como missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, todos os dias ela leva o Evangelho de Cristo para funcionários do sistema prisional, detentos e seus familiares. Nós trabalhamos com todos aqueles que desejam ouvir a Palavra de Deus. Denise desde cedo atendeu ao chamado de Deus. Seu trabalho missionário começou há vários anos em trens metropolitanos. E vi as necessidades das pessoas que iam até ali, e pegavam o trem todos os dias para o trabalho e iam muito sem esperança. Eram mais ou menos umas 300 pessoas que se falavam diariamente. Em pouco tempo, surgiram testemunhos que comprovaram que o seu trabalho era capaz de transformar vidas. Uma situação até de uma moça que era prostituta, a mãe dela começou a ouvir e resolveu perdoar a sua filha e a filha saiu da casa de prostituição. Denise sabe que não existem limites para a Palavra de Deus. Por isso, ela também trabalhou com viciados em craque. E, mais uma vez, conseguiu levar a luz do Evangelho para quem mais precisava. Teve um caso de um rapaz chamado Elias. Levamos ele para o Rio de Janeiro para ele se tratar e o Emerson. E ele já não falava com a família dele há 10 anos. Nós conseguimos comprar um terreno, fizemos uma vaquinha na igreja, várias pessoas colaboraram e hoje ele está em uma casa, está trabalhando. O outro já tem família. Todos os dias, quando entra nos presídios com a Bíblia nas mãos, Denise tem sido testemunha de como o amor de Cristo pode tocar o coração de pessoas embrutecidas pela vida. Tem realmente encontrado uma grande mudança na vida de cada um que a gente tem acrescentado a Palavra de Deus. Nós temos visto, assim, situações de milagres. Denise entendeu que, como discípulos de Cristo, podemos fazer diferença na vida das pessoas. Afinal, Jesus mostrou que hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Jesus deixou esse grande ensinamento. Ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores, mas que ali foi para o céu com Jesus, porque ele viu em Jesus o próprio Deus, que é o princípio da salvação dele, que estava ali na cruz do Calvário. Quem trabalha no sistema prisional também encontra alento e esperança nas palavras que ela leva para dentro dos muros. Ela faz esse serviço com o servidor e está trazendo um momento de oração, de palavra, amiga. Você está, às vezes, ali estressada. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Jesus Cristo. Aí vem, ai, Denise, chega, pega na tua mão e fala, calma, tenha fé em Jesus. Tudo está a seu favor quando você tem Jesus ao teu lado. A Igreja Presbiteriana do Brasil acredita que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E, por isso, apoia o trabalho da missionária Denise. Ser membro da Igreja Presbiteriana faz toda a diferença. Eu não saberia como executar o trabalho, do abraço, do incentivo, fazem toda a diferença. Falo, uau, olha, estou no lugar certo. Onde quer que esteja, Denise vai ser sempre uma serva de Deus, provando que não existem muros capazes de deter o amor de Deus que está em Cristo. Jesus é amor. Jesus é vida. Deus, 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 Deus Legenda Adriana Zanotto